2 mil. Recon sai do Corinthians. Vai pro Santos. Vai pro Santos. Recon vai pro Santos, né, professor? Aí Recon tá no Santos, semana de clássico, Corinthians-Santo Monombi. Pô, a torcida do H1, a torcida do Corinthians, fez um monte de dólar, né? Judas D'Affiel, meteu o rosto do Recon, né? Aí, na semana, aí, os caras vão no Marcelinho. Marcelinho, e agora? Você sempre teve problema com o Recon? E agora ele no Santos, clássico domingo, ficou a divergência? Qual a diferença de vocês dois? A diferença? A diferença é que eu tomo água, ele gosta de tomar uísque. Só anda bebendo, só anda tomando uísque. Rapaz, e como me liga, avisa pra ele que domingo eu mato ele. Domingo eu vou matar ele. Eu pegava a bola assim, o índio dava a bola pra mim, eu olhava. Quando eu olhava, Marcelinho tá do outro lado. Ele era tudo combinado, jogado. Eu digo, caralho, Marcelo. O índio deu. Aí eu digo, Marcelo, ele falou, não vou pra aí não, ele quer me pegar. Ele vai vir pra cá, vai me bolar, vai ficar todo mundo mesmo lá. Ele falou, pro lado de lá eu não vou. Ele quer me pegar, o pedrego de olho vermelho, ele pega mesmo. E esse jogo, se caseira, o Marcelinho caçava ele o campo todo. Vídeo.